Senhoras e senhores deputados, como o meu tempo é curto, eu não vou aqui falar sobre o processo ilegal, injusto, que o meu pai, o ex-governador Antony Garotinho, está respondendo pela tentativa de criminalizar um programa social que já existe há uma década no município de Campos dos Goitacazes. Eu quero aproveitar esse tempo, aqui na tribuna, para falar sobre outra coisa que me preocupa muito, que é o abuso de autoridade. O abuso de autoridade pelo qual meu pai foi vítima durante todo esse processo e continua sendo vítima dele, principalmente durante a remoção dele do hospital para uma unidade de pronto atendimento. Eu estive ao lado do meu pai durante todo esse processo, desde o momento em que ele saiu de casa e foi levado para a superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá. Eu passei a tarde no mesmo lugar que ele. Presenciei os momentos em que ele passou mal, chegou a vomitar por diversas vezes na sede da Superintendência Federal, teve taquicardia, picos de pressão e eu solicitei então que o médico dele fosse ao local. Me foram informados que ele não poderia ser atendido pelo médico dele. Então me disseram que chamaria o SAMU e eu falei, então por favor chamem o SAMU porque ele não está passando bem. A médica do SAMU chegou e disse que não tinha condições de dar o atendimento dele ali porque ele precisava de um hospital para fazer a averiguação do que ele estava sentindo. E pelo SAMU ele foi transferido para o SER, ao lado do Souza Guiar, onde ele foi submetido ali a um eletrocardiograma que apresentou alterações. E por isso ele foi transferido então para o hospital municipal Souza Guiar, onde ele deveria por ordens do hospital passar a noite internado e ser submetido a novos exames no dia seguinte. Aquela noite nós tentamos fazer a transferência dele, já que ele tem plano de saúde para um hospital particular. A Polícia Federal impediu e disse que daria ordem de prisão quando a ambulância da Unimed chegou, disse que daria ordem de prisão se algum médico colocasse ele na ambulância porque ele estava num hospital que ele tinha toda assistência, já que ele estava dentro de uma unidade coronariana. Nós entendemos que tudo bem se ele estava recebendo toda assistência que permanecesse então ali no hospital da Prefeitura, o hospital Souza Guiar. Na manhã seguinte, ele foi submetido a um ecoestresse e esse exame apontou a necessidade dele ser submetido a um cateterismo. Foi o próprio exame do hospital municipal, atestado pelos médicos do Souza Guiar. Nesse momento já havia um médico particular nosso acompanhando os procedimentos, mas quem estava fazendo todo o procedimento eram os médicos do hospital Souza Guiar. Quando disseram que ele teria que ser submetido a um cateterismo e ele teria que passar por um processo de desensibilização porque ele é alérgico a iodo e o cateterismo tem uso de contraste, enfim, ele precisava desses cuidados. A Polícia Federal tinha nos impedido de fazer a transferência dele para um hospital particular, então o hospital municipal teve que colocar ele num sistema de regulação e disse que ele só teria acesso à vaga na segunda-feira de manhã. Com isso, o juiz de Campos, que vem cometendo uma série de ilegalidades e arbitrariedades em todo esse processo, ficou indignado pelo fato dele ter que aguardar essa vaga. E fez o que? Obrigou, conseguiu, concedeu essa liminar, obrigando uma remoção dele a qualquer custo do hospital da Prefeitura para uma unidade de pronto atendimento. O que está em discussão aqui não é ele ser atendido ou não no hospital público, é tirarem ele de um hospital público onde ele estava numa unidade coronariana como paciente cardíaco para transferi-lo para uma unidade de pronto atendimento que não tinha infraestrutura para um paciente coronariano. Pelo contrário, essa unidade para onde ele foi transferido de forma arbitrária, quando tem pacientes desse tipo, trabalha inclusive em parceria com o Souza Guiá encaminhando seus pacientes para lá. Então, naquele momento, nós, familiares, realmente, senhor presidente, ficamos extremamente abalados por saber que a vida... Conclua, deputado, um minuto. Senhor presidente, por favor, peça um pouco mais de tempo. Cadê o minuto, deputada? Nós ficamos abalados, sim. Primeiro, porque não haveria a menor necessidade daquela pressa, ele estava sob cuidados médicos. Não se vê nada tão brutal como o que fizeram com ele, nem em ambientes de guerra. A Convenção de Genebra proíbe terminantemente que um exército inimigo entre num hospital para interferir em ambientes de guerra. Mas o juiz tirou ele dos cuidados médicos, inclusive ameaçou por telefone o médico que assinou o laudo dele, o médico da prefeitura, não sei médico de onde, mas estava ali, no Souza Guiá, é o médico que atende no Souza Guiá, disse que ia prendê-lo se não assinasse a liberação dele naquele momento. Ele chegou a ficar desacordado na maca. E a minha mãe, no ato de desespero, tentou socorrê-lo naquele momento e foi brutalmente... Deputado, eu vou dar mais um minuto, tá bom? Ela foi brutalmente detida pela Polícia Federal naquele momento. Ele chegou na unidade de pronto atendimento, para onde foi transferido, e não havia cardiologista. Ele foi atendido por um pediatra. O marcador de pressão soltava, não tinha nenhuma estrutura para um paciente coronariano. Eu quero dizer aqui que, como filha, a minha dor, diante da injustiça e diante de uma ilegalidade, ela sempre estará presente, mas, como deputada federal, eu não posso me calar e preciso encontrar forças para lutar contra essa arbitrariedade. E quero aqui fazer uma consideração com a Câmara dos Deputados. O Senado está começando a avaliar isso e daqui a pouco isso vem para a Câmara. Nós não podemos permitir a continuidade desse abuso de autoridade que está acontecendo no Brasil. O meu pai, o ex-governador Antônio Garotinho, talvez seja o caso mais emblemático do abuso de autoridade. Talvez ele seja o caso mais emblemático de abuso de autoridade nos últimos tempos aqui no Brasil. Não podemos permitir que isso avance e que isso continue. Precisamos ter responsabilidade, porque hoje foi com ele, amanhã pode ser com qualquer um. Eu quero aqui, eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas, infelizmente, o meu tempo não está permitindo. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar essa arbitrariedade, essa ilegalidade, essa crueldade, essa desumanidade. O meu pai foi submetido ao cateterismo, ele colocou um estende. Esse estresse todo desnecessário ao qual ele foi submetido, ele poderia ter infartado. Ele poderia não estar mais aqui entre nós. E quem iria responder pela vida dele, senhor presidente? Quem? Eu não poderia deixar de registrar isso aqui e pedir a essa casa. Lutemos com coragem contra o abuso de autoridade no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Senhora deputada, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela família de vossa senhora. Seu pai está bem? Como é que seu pai está nesse momento? Está em casa. Está em casa. Está bom. Graças a Deus, ele já teve alta. Muito obrigada, senhor presidente. Manda um abraço para ele, que a gente tem um carinho, um apreço muito grande pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, o senhor não tem noção do que nós vivenciamos. Não podemos permitir mais no Brasil. Esse tipo de coisa. Esse tipo de desumanidade. Senhor presidente, a ordem dos advogados do Brasil emitiu uma nota, porque de maneira criminosa, em mais uma das suas arbitrariedades, esse juiz vazou uma conversa do seu cliente paciente com o seu advogado, algo que é proibido. A ordem dos advogados do Brasil e o IAB, inclusive, se manifestarem em relação a isso. E vão, inclusive, processar o juiz. Eu também o processarei mais à frente. E não havia nada de ilegal naquela conversa. Pelo contrário. Mas vazar uma conversa de um cliente com um advogado é ilegal. O juiz fez isso para tentar dar uma conotação e colocar em suspeição uma ministra que agiu por humanidade. Eu não sei o que poderia ter acontecido com o meu pai naquele momento. Foi um ato de humanidade, de uma pessoa extremamente técnica, respeitada por todos os partidos, por todos os advogados, por todos os ministros que atuam no TSE e, por isso mesmo, o TSE, inclusive, emitiu uma nota. Mas o alerta que eu quero deixar aqui é que nós precisamos ter coragem. Porque muita gente se deixa levar pelo discurso fácil. Precisamos ter coragem. Para acabar com esse abuso de autoridade que vem acontecendo no Brasil. Hoje, a vítima foi o meu pai. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Muito obrigado, Ana. Desculpa qualquer coisa, Sr. Presidente. Não, V. Exª tem razão. Nós até prologamos mais um pouco o tempo de V. Exª dizer para V. Exª que eu sou médico. E, realmente, o estresse que submete um paciente, naquela condição que o Sr. Padre me deu, com risco de cirurgia, que estava de ter que colocar um estente, realmente, é graças a Deus que ele está em casa. Amém. Amém.